Tudo bom? Meu nome é Antônio Roberto Vim e eu sou cientista político, bacharel da primeira turma nacional em Ciências Políticas. Eu estou tentando, nesse momento, fazer uma conclamação, um pedido, uma solicitação a cada um dos brasileiros, que tenham consciência na hora do voto. A consciência é essa não para votar neste ou naquele candidato, mas para saberem, terem consciência real do direito de vocês. Ora, votos em branco e votos nulos, eles só reduzem o coeficiente eleitoral. O que diz a Constituição brasileira? Que votos brancos e votos nulos, eles são inválidos para fins estatísticos. O que significa isso? Significa que vão fora, simplesmente isso, vão fora. Quando você vota nulo, ele não vai para alguém, ele não é um voto de protesto. Ele reduz o coeficiente eleitoral. Aí você diz, tá, então vai para o lixo e eu não vou votar em ninguém. Na verdade, você está ajudando a manter quem está no poder. Independente se é um governo municipal, se é um governo federal, se é um governo estadual, você está votando. Na verdade, o voto branco e o voto nulo, eles reduzem o coeficiente eleitoral e ajudam a manter no poder quem já está no poder. Então, se você não concorda com algum poder, com algum governo que está aí, a única forma de você votar de uma forma de protesto é votando numa oposição ao governo que está no poder. Então, você tem duas opções, no caso da nossa Constituição Brasileira. Você pode votar na oposição ao governo atual, ou você pode votar na situação que é o governo atual. Não é votar nesse ou naquele candidato, não é essa a questão. É votar em uma oposição ou uma situação. Manter alguma coisa ou não manter alguma coisa. É isso que está sendo decidido com o voto no segundo turno. O voto do segundo turno, ele é específico. Se você jogar fora o seu voto, se você jogar o voto nulo ou o voto em branco, ele é um voto jogado fora. Se você fizer isso, você está ajudando a manter alguém no poder. Não pense assim, não vou fazer nada, vou cruzar os braços, vou votar nulo, não vou endossar ninguém. No momento que você está votando nulo, no momento que você está votando em branco, você está sim endossando alguém a permanecer no poder, as pessoas que estão atualmente no poder. Então, se alguém vendeu para você a falsa imagem de que voto em branco e eu voto em nulo vai mudar alguma coisa, não vai mudar nada. Alguma pessoa pode ter dito para vocês, ah, não, mas o Código Eleitoral Brasileiro fala em nulidade eleitoral que 50% mais um anularia uma eleição. Primeiro, isso é uma inverdade. 50% mais um anularia uma urna eleitoral, anularia, de repente, uma eleição municipal se houvesse um processo de corrupção comprovado, algum dano que uma urna realmente prejudicasse toda uma situação nesse sentido. Mas não se altera dessa maneira uma eleição estadual, uma eleição nacional. Isso não acontece. Ainda mais com um processo da ficha limpa que vale exclusivamente para esse ano, esse processo realmente não valeria mesmo. Então, o que vocês estão, na verdade, fazendo quando vocês votam nulo ou votam em branco? Vocês só estão jogando o voto de vocês no lixo e reduzindo o coeficiente eleitoral. No que reduz o coeficiente eleitoral, você permite que aquele governo que está no poder permaneça no poder. Então, você está votando na situação. Eu quero que vocês tenham essa consciência disso. Para, na hora da decisão, vocês decidirem se o voto de vocês vai ser realmente um voto de protesto ou vocês vão jogar fora. Porque se vocês querem jogar fora, é um direito de vocês. Agora, se vocês querem fazer um voto de protesto, vocês têm que votar em uma oposição ao governo atual, seja ele estadual ou federal ou até municipal nas próximas eleições. Então, tenham consciência do voto de vocês. Boa sorte, boas eleições para todos. Muito obrigado.